O Júlio é o Arraço de Cavalo, cansa de Galinha, o Júlio chacolhando e olha o cocó, cocó, cocó começando Tá na hora do cocó ecó, tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaite, a bicharada no vocal, cantando um rock rural, cocó ecó O Júlio na gaite, a bicharada no cocó coral, cocó ecó, cocó ecó O meu cachorro é vira-lata e bingo é seu nome P-I-N-G-A, P-I-N-G-A, P-I-N-G-A e bingo é seu nome O meu cachorro é muito lindo e bingo é seu nome P-I-N-G-A, P-I-N-G-A, P-I-N-G-A e bingo é seu nome O meu cachorro apana o rabo e bingo é seu nome P-I-N-G-A, P-I-N-G-A, P-I-N-G-A e bingo é seu nome O meu cachorro dá patinho e bingo é seu nome P-I-N-G-A, P-I-N-G-A, P-I-N-G-A e bingo é seu nome O meu cachorro dá risada e bingo é seu nome P-I-N-G-A, P-I-N-G-A e bingo é seu nome P-I-N-G-A, P-I-N-G-A e bingo é seu nome A minha mãe já me falou que há muito, muito tempo atrás Havia um bicho enorme, grande e gigante Grandinho como um jacaré, tanto se igual a um dumarão Gritava forte e feio um alto-falante Dinossauro, veio muito antes do meu tatatarabou Jogue as mãos pro ar Dança, dança do Dilossauro Não é fácil de achar um fóssil Ainda mais haver um novo intacto Imagina ver um desses pico Eu corria logo pro meu quarto O meu papai já me explicou Que há muito, muito tempo atrás Havia um bicho enorme, grande e gigante Já minto como um chimpanzé Valente igual a um leão E passo largo e da boca bem grande Dinossauro Meio muito...